Uma cidade onde todos têm 13 anos. 13 anos desde quando chegaram. 13 anos até o final das suas vidas daqui 50 anos. Doideira, né? Quem ia querer ficar preso nos seus 13 anos nessa idade complicada durante tanto tempo? Ninguém, né? Mas essa é uma das excentricidades de Ziggy. E ninguém vai entender mesmo. O que eu falei pra você não faz sentido nenhum. Calma, calma. Eu estou falando do livro Boo, do autor Neil Smith. Esse livro que é doideira mesmo, que vai te deixar assim com os parafusos soltos. Mas é bem engraçadinho e vocês vão querer ler com certeza. Então vem conhecer essa história agora aqui no Borogodó. Vem! Boo é um garoto reservado que constantemente sofre bullying na sua escola. E assim, o único garoto que às vezes esporadicamente dá alguma atenção pra ele é o Johnny. Que é um garoto descolado, que é skatista e tem uma alma livre. Boo colocou na sua cabeça que ele precisa decorar todos os 106 componentes da tabela periódica. E tem tentado isso sucessivas vezes. Todo dia, antes de entrar pra sala de aula, ele para na frente do seu armário, que é o número 106. E vai lá tentando decorar todos os componentes, todos os elementos. Até que finalmente ele consegue ditar todos esses elementos. E aí, sabe o que acontece? Ele morre. Mas calma, que ele vai morrer e vai acordar em um outro lugar. Um tipo de céu. Para pessoas com 13 anos. Esse lugar é chamado cidade. E lá as coisas se regeneram sozinhas. Então assim, os armários nunca envelhecem. Se um vidro quebra, ele vai se regenerar. Se alguém se corta, a ferida fecha. Nada não resolvível. E o Boo não vai conseguir lembrar o que causou a sua morte. Na cabeça dele, foi o seu coração. Porque ele já sabia que tinha um problema. Os médicos já tinham leitado seus pais a respeito disso. Que ele morreria precocemente. Porque ele era um garoto que fazia pouca atividade física. Ele tentava viver a vida moderadamente. Mas ele acredita que foi o seu coração que deve ter parado. E aí, pimba, ele morreu. Tanto que no seu habituário ali dessa cidade, consta coração furado. Quando ele desperta nesse novo céu, que é comandado pelo Zig. Zig, calma, Zig é tipo Deus. Na verdade, ele é Deus. Ele vai ter o primeiro contato com a Thelma. Ela vive nessa cidade há anos. E ela é considerada uma alma caridosa. Por isso que ela faz esse trabalho de estar ao lado dos recém-nascidos, né? Recém-renascidos nesse lugar. E a Thelma será importante pra ajudá-la nesse período de adaptação. Nesses novos conceitos que ele vai ter que viver, aprender a lidar e talvez até gostar. Passam-se os dias e aparece um novo habitante ali na cidade. Alguém que vai surpreender a todos, mas principalmente ao Boo. Sabe quem é? O Johnny, o seu amigo lá da escola. Mas o que ele tá fazendo ali? Ele morreu. Mas quem? Como? Quando? Onde? Ele morreu. Johnny fala que foi morto. Ele foi assassinado. assassinado. Tanto ele quanto o Boo. Na verdade tinha um atirador na escola. E eles vão chamar essa pessoa que é o assassino de atirador. E ele acabou matando o Boo, que faleceu ali na hora. E atirou no Johnny. O Johnny ficou em coma algumas semanas, mas acabou partindo também. E será bom pros dois ter alguém, um amigo do lado, pra aprender a lidar com essa nova realidade. Tá certo que alguns se adaptam mais fácil do que outros. Mas aí Johnny coloca na cabeça que o atirador pode estar ali nesse novo céu, nessa cidade. E ele precisa descobrir onde ele tá, porque ele não pode passar impune. Afinal, ele pode matar outras pessoas novamente. E é nesse momento que outros personagens começam a entrar mais na história. E temos ainda mais a presença de Thelma. Entra também a Esther, que também é uma alma caridosa. Temos a presença do Peter Peter, que é um dos curadores do museu que tem nessa cidade. E também do Kizar, que é um cara que é hipnotizador. E sei lá, ele meio que manda em algumas coisas lá. Esse grupo vai participar então numa investigação pra tentar localizar aonde esse tal atirador pode ter renascido. Porque a cidade é dividida meio que em distritos, assim. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Enfim, tem vários distritos. E as pessoas têm que ir conhecendo esses lugares. É tudo meio longe, assim, afastado. Lembrando que se você está gostando dessa resenha, já lembrou daquela curtida linda, digníssima, maravilhosa, que ajuda muito na divulgação. É isso aí, gente. O Boo vai ser algo muito legal, porque antes ele vivia sozinho e agora ele vai ter a oportunidade de ter contato com amigos, amigos de verdade. Até que finalmente é revelado quem é o tal atirador. E essa descoberta vai pegar muito, assim, de surpresa, vai ficar muito em choque. E principalmente o Boo, que vai ficar com o coração, assim, bem abalado com a notícia. E aí, existe perdão mesmo quando alguém fez algo extremamente cruel com você? Até onde vai o direito de um e começa o do outro? Bom, Boo é um livro criativo. Afinal, tem que ter uma, assim, uma mentalidade insana pra criar esse tipo de céu, né? Tem uma pegada meio New Game, então se você curte esse estilo de fantasia, eu espero que vocês deem uma chance pra essa obra aqui. Toda a diagramação, toda a arte do livro tem muito a ver com a história. Eu achei muito legal da parte da editora se atentar a esses detalhes. Por exemplo, a capa, vocês veem que parece uma grade aqui, né? Se eu abrir o livro aqui, ó, vocês veem vazado, ó. E dentro a gente tem esses olhos. Por quê? Isso aqui representa um armário, que é o armário 106 do Boo na escola. E esses olhos são os olhos do Boo, que tá vendo essa realidade que ele tem, essa oportunidade que ele tem de viver de uma maneira diferente, e também ver como ele viveu no passado, sabe? É como se você tivesse aquele olhinho ali no passado e aquele olhinho ali no presente. Cada capítulo tem um componente, um elemento da tabela periódica, e você vai ter em cada capítulo, então, desse, se apresentando 106 elementos da tabela que ele precisa decorar, e ele colocou na cabeça que ele precisa, precisa, precisa. Achei bem divertido, eu acho que é uma ótima recomendação pra quem quer ler um sábado à tarde, tranquilo e bem humorado, sem grandes preocupações, assim. Um livro pra você distrair mesmo. Eu não achei que é um livro, assim, que me deixou mega apaixonada, por isso eu vou dar 3 estrelas e meia pra ele. Por isso também que eu recomendo ele pra um sábado à tarde, uma coisa meio zen, nada pra você ficar pensando muito. Eu acho que se você quer algo bem humorado, é uma ótima pedida. É isso, me sigam em todas as redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e faça parte da sua família borogodeira. E a gente se vê em breve em um próximo vídeo, aqui no BL. Eli, beijo e fui!